A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a sua filha ou esposa for violada, o primeiro a ser chamado é o polícia. Quando alguém bater contra o seu veículo, o primeiro a ser chamado é o polícia. Quando alguém roubar o seu dinheiro, o primeiro a ser chamado será o polícia. E quando alguém desviar a água que todos bebemos, o primeiro a ser chamado é novamente o polícia. Enfim, a sua vida, o seu dia a dia, é feito ao lado de um polícia. Por isso, faça sol ou faça chuva, de noite ou de dia, alto ou baixo, magro ou forte, O agente de polícia merece respeito, merece tratamento digno, com elevação e honra. Pois, na desordem, na paz, na fome, na tristeza ou na alegria, a polícia é nossa. Estará sempre presente. Diga não à afronta contra um agente da Polícia Nacional. Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa. Ministério do Interior.